Galerinha, quem tá aqui, galerinha? É o Jack começando 5 meses. É muito lindo a mamãe, Jack. Jack, 5 meses hoje. É muito lindo, né, gente? 5 meses a mamãe. Oi, galerinha. Ele tá muito grandão. 5 meses. E que eu peguei ele de um mês. É muito bonitinho, mamãe. Ó, meu filho. É muito lindo, tá aqui, mamãe. 5 meses, gente. Tá muito lindo a mamãe. Competando hoje, 5 meses. É uma bola, mamãe. É uma bola. Esse é o Jack. O nome dele é muito, muito lindo. É o Jack do Titanic. O nome dele. Do Leandro DiCaprio. É muito bonitinho da mamãe. É muito lindo, gente. Bom dia. Compartilha esse vídeo com seus amigos. Hoje, o Jack tá completando hoje. 5 meses que eu ganhei. Foi em outubro, 14 de outubro que eu ganhei. Que eu tô muito feliz por ele. Que eu tô contente por ele. Que eu tô aqui com ele. Que compartilha esse vídeo aí com seus amigos. Tá no meu canal no Instagram. E no meu canal do Face também. E do meu canal, do meu Twitter. No meu YouTube também. Que vai ter no meu canal também ele. A homenagem a ele hoje. Que eu tô muito feliz. Tchau, tchau. Um beijinho. Compartilha esse vídeo com seus amigos. Tchau. E bom dia pra todos. Sexta-feira, hoje, um bom dia. Tchau. Tchau. Tchau.